segura os rios, segura os rios, segura o que ele faz para você, segura os rios, solta não, peça diferenciada, demorou mas ficou Jesus, Jesus demorou mas ficou, só que natureza aqui, eita Jesus, vai diferente, benção de Deus que é agradável, obrigado Jesus por essa oportunidade, cheguei de 5h30 aqui, já é 9h30, bateu agora, só deu uma chance ficou, hoje é dia 15 de setembro de 2021, quarta-feira, Zeus na pegada, vai para o meu parceiro Bira, para o meu parceiro João Paulo, meu parceiro Garrancho, Dani Céu, para Juninho, João Vinte, meu sobrinho, para meu pai que está no reino dos céus, gostava de passarinho, para o meu amigo Zé Neto, meu amigo Neto, meu amigo Bal, meu amigo Adonias, meu amigo Celinho, meu amigo Gilmar, aqui é o Zeus, Zeus na pegada, esse aqui agrada viu, isso aqui agrada de verdade, para o meu amigo, meu parceiro Hugo, meu parceiro, acaba demais viu, meu parceiro Radamés, meu parceiro Fabinho, para toda a galera em geral aí, de coração, para todos, todos, aqui é o Zeus, Zeus na pegada, só deu uma chance ficou, sempre meu parceiro Raul, aí Raul, apéssimo meu parceiro, só deu uma chance ficou viu, meu parceiro Vévé, para você Vévé também, para todos os grupos que eu participo, bateu só uma chancinha ficou viu, cheguei de cinco e meia, estou saindo agora de nove e meia, só deu uma chance, bateu ficou, ô Zeus velho, graças a Deus, você nunca decepcionou, nunca na minha vida, obrigado Jesus, por essa oportunidade, meu amigo Messias, Zeus na pegada, agora vou desligar que o vídeo está grande demais, esse Zeus, eita, esse Zeus me emociona demais viu, dia 15 de setembro de 2021, tchau e obrigado.